Olá, vamos falar sobre andamento e dinâmica. O que é andamento? Andamento é o movimento rápido ou lento dos sons, guardando sempre a proporção dos tempos no compasso. Então, quando falamos aqui de movimento rápido ou lento dos sons, nós podemos definir que existem músicas que são mais rápidas e músicas que são mais lentas. Então, essa velocidade que a música tem é o andamento. Este andamento pode ser medido através de um aparelho chamado metrônomo e também, através dos nossos movimentos com as mãos, um regente de uma orquestra. Na nossa própria mente, ou mesmo com os pés, nós podemos estabelecer uma batida, um andamento, uma velocidade para a música. Então, a marcação do tempo, ela deve ser feita de acordo com o andamento. Então, ficou convencionado que essas velocidades possuem um valor, um número, que deve ser obedecido. O andamento de uma música é medido em pulsações por minuto, BPM. Na música clássica, o andamento é indicado por palavras italianas. Temos aqui o alegro, o largo, por exemplo. E cada palavra italiana, ela equivale a um número. Aproximado de pulsações por minuto. Então, cada palavra italiana vale um número. Já na música moderna, é mais comum encontrarmos o andamento expresso em números. Então, música clássica, geralmente a gente encontra as palavras, alegro, largo, e na música moderna, encontra em forma de números. Então, nós já vimos que BPM são as batidas por minuto. Esse termo é bastante utilizado em música. Então, por minuto, há uma quantidade de batidas. Como nós medimos o andamento? Então, para aferir precisamente o andamento de uma música, utiliza-se um instrumento chamado metrônomo. Conforme a movimentação, mais ou menos rápida, considera-se três tipos de andamento. Lentos, moderados e rápidos. Então, nós temos aqui as palavras mais utilizadas. Então, para andamentos lentos, temos o largo, largueto e o adagio. Então, esses andamentos estão entre 40 a 76 batidas por minuto. Então, aqui temos aqui o exemplo de um carro. Um carro, ele estando a uma velocidade de 40 km por hora, é diferente dele estar a uma velocidade de 76 km por hora. Claro que a velocidade aqui de 76 é maior. Então, é mais rápido. O carro, ele anda mais. Então, aqui, isso para o andamento lento. O andamento moderado é de 76 a 120 batidas por minuto. Temos aqui o andante moderato. Então, o andante vai de 76 a 108 batidas por minuto. E o moderato vai de 108 a 120 batidas por minuto. Então, imagine o carro, 76 km por hora. É uma velocidade. Agora, a 120 é mais rápido ainda. Então, vamos agora ver o andamento rápido. Que é de 120 a 208 batidas por minuto. Isso aqui é representado pelas palavras alegro, presto e prestíssimo. O alegro vai de 120 a 168. O presto, de 168 a 200. E o prestíssimo, de 200 a 208 batidas por minuto. Então, imagine um carro a 208 km por hora. É risco de acidente. Está muito rápido. Então, a música é assim. O andamento, ele determina a velocidade da música. E ele é representado por estes números. Então, é importante nós, músicos, conhecermos as palavras italianas e a velocidade, o número correspondente a cada uma delas. Aqui eu coloquei um metrônomo para a gente ter uma ideia de como funciona. As velocidades, temos aqui o largo. Eu coloquei até aqui um caracol para representar o largo, que é bem lento mesmo. Largueto, adagio, andante. Então, aqui eu coloquei uma tartaruguinha aqui para representar que é uma velocidade um pouco maior do que o largo. E aqui, moderato, alegro, já é mais rápido. E o presto, prestíssimo, que é extremamente rápido. Então, essa numeração equivale ao número de batidas por minuto. Algumas modificações momentâneas parciais são indicadas com os seguintes termos. Acelerando, afretando, estrigendo, estreto, que indicam maior rapidez. Ralentando, retinendo, alargando, relaciando, menor rapidez. Apiacere, a vontade. A expressão em tempo indica a retomada do tempo inicial. Então, quando nós estamos executando uma música, nós poderemos encontrar essas palavras. Então, se nós encontrarmos uma palavra acelerando, então naquele trecho musical, nós devemos executá-lo com maior rapidez. Se nós encontrarmos uma palavra aqui, por exemplo, ralentando, menor rapidez. É aquele Pocorral que em alguns hinos a gente encontra. Então, encontrou aquela palavra, naquele trecho musical, nós vamos executá-lo com menor rapidez. Por exemplo, a Piacere, que é da lição 98 do Bona. É um exemplo. É uma execução à vontade. Então, a pessoa que estiver executando, vai fazer à vontade. Só que essa expressão em tempo, ela retoma a velocidade anterior. Então, por exemplo, digamos que nós tenhamos começado uma música a uma velocidade de 100 batidas por minuto. Aí nós encontramos a palavra acelerando. Então, nós aumentamos esse andamento, a velocidade aumenta, maior rapidez. E quando nós encontramos a expressão em tempo, nós voltamos a 100. Então, nós retomamos ao que estava antes. Somente o trecho onde estiver indicado pela palavra, ele será afetado. Vamos falar agora de dinâmica. A dinâmica trata da variação de intensidade dos sons. Então, aqui, eu falei de intensidade. Isso me lembra uma videoaula anterior, que é a videoaula sobre o som. Vamos relembrar um trechinho dela que fala sobre intensidade? Vamos lá, então. O que é intensidade? É a propriedade do som ser mais fraco ou forte. É representado pelos sinais de dinâmica. Então, aqui, os sinais de dinâmica. Ou seja, existem momentos na música que esses sinais de dinâmica irão aparecer indicando ao músico se é para ele tocar. Mais fraco, médio ou forte. Que nem aqui nós temos fortíssimo, forte, meio piano, pianíssimo. Todos esses sinais indicam a intensidade. O grau de intensidade que o músico deve colocar na música. Vamos conhecer as palavras e suas abreviaturas mais usadas em dinâmica. Temos aqui as abreviaturas. Então, aqui, indica o grau de intensidade que nós iremos colocar na música. Então, quando nós encontrarmos essas expressões, P, indica que ela vai ser uma música com uma intensidade sonora, um som bem fraco. Bem fraco. Quanto mais vai aumentando esse número de P, ele vai enfraquecendo o som. Então, temos aqui piano. Já é um som bem fraco. PP. PPP. Então, indica que o som vai ficando cada vez mais fraquinho, baixinho. Temos aqui meio piano e meio forte. Então, são graus de intensidade que você vai colocar na música. Temos aqui forte. Então, você vai executar uma música forte. Fortíssimo. Moto fortíssimo. Quer dizer, bem fortíssimo. Então, são graus de intensidade que o músico vai colocar na música, conforme eles vão aparecendo. Temos também aqui essas expressões. Aumentando. Crescendo. Reenforzando. Então, são intensidades. Aumentando o som. Reforçando o som. Aqui também tem outros. Diminuendo. Decrescendo. Esmorzando. Diminuindo o som. Extinguindo o som. Então, o músico, ele tem que ter o domínio dessas palavras aqui. Se ele conseguir expressar isso na música, que é realmente a maior dificuldade hoje para o aprendiz, é conseguir executar isso. Se ele conseguir exprimir todas essas abreviaturas com a técnica, aí sim ele vai estar começando a dominar a música. Crescendo. 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 Então, além daquelas palavras com as suas devidas abreviaturas, empregam-se com muita frequência os seguintes sinais para aumentar ou diminuir a intensidade do som. Então, às vezes nós estamos executando uma música e aparece esse sinal aqui, é como se fosse um sinal menor e maior de matemática. Então, vemos aqui que ele vai abrindo, crescendo. Então, quando ele estiver abrindo assim para o lado direito, ele está crescendo, aumento gradativo. Então, a partir desse sol, esse sol é bem fraco, bem fraquinho. E conforme vai subindo aqui, conforme vai prosseguindo, ele vai aumentando a intensidade do som. Esse diminuindo, então, ele já começa a diminuir o som. Então, a partir desse outro sol, o som vai sumindo, sumindo, até chegar nesse último sol aqui. E também é comum o aparecimento de ambos os sinais. Então, esses sinais aqui, eles substituem a colocação daquelas palavras. Isso é bastante encontrado em alguns métodos. E aí 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 E aí